Música Beleza, vamos ao arquivo da bola conferindo aí os últimos confrontos entre Paraná e Guarani. Conferindo. Música A este jogo em Campinas, em 2009, o João Paulo lança, Davi faz 1 a 0 para o Paraná. E eu estava neste jogo aí, atrás deste gol aí, substituindo Irak Tancosta. O Márcio Alemão empatou para o Guarani, no finalzinho do primeiro tempo. E aí o gol da vitória do Paraná, cruzamento. Fabinho acredita na jogada e cruza para Alex Afonso. Olha o Fabinho. Jogada de linha de fundo, Alex Afonso, hein? Por isso que é legal o arquivo da bola, né? Às vezes tem gente que nem se lembrava mais do Alex Afonso. Passou pelo Paraná em 2009. Vitória tricolor no brinco de ouro da princesa, só que hoje a partida será disputada em Araraquara. Aí o jogo de volta em 2009, João Paulo lança, Rafinha ajeita, Marcelo Toscano. Ajeitada do Rafinha, hein, Persu? Rafinha, cara, pera, né? Rafinha atuando pelo Paraná, gol do Toscano. Aí, Rafinha, linda jogada, hein? O Davi tenta cruzar. Olha só. E o zagueiro Nunes faz contra. Placar final na Vila Capanema. 2x0 para o Paraná. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti